Que alegria ter você aqui comigo e juntos vamos louvar o Senhor através da música instrumental. A canção de hoje fala, Deus tem um plano. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha vida. E a melhor coisa, a certeza da felicidade, é quando somos bem sensíveis e resolvemos seguir os planos de Deus para a nossa vida. Certamente seremos vitoriosos, alcançaremos muitas bênçãos, passaremos por menos dificuldades. Que você possa adorar ao Senhor através desta canção. Amém. 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 Tem uma semana maravilhosa e o dia de hoje também. Certo que o Senhor está com você, bem aí do seu lado. Se você tiver qualquer problema, deve ser a primeira pessoa a quem você deve recorrer. Se você quiser falar conosco, acesse nosso site www.patriciavaladão.com.br Ou nos envie um e-mail para gideões.redesuper.com.br Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.